Eu não meto em meu pato Se supieras que meu coração só sabe latir por ti Só vive por poder tenerte Se supieras toda a minha emoção Quando se eleva a minha respiração Ao momento de verte Tu amor é o sonho Que mais quero realizar O mais lindo que na vida Me pudiera regalar Eu não vivero em paz Não seré feliz jamais Se a minha vida tu não estás Eu desde que te conheci Tengo tanto amor por ti E me jogo o alma por tu placer Se pudieras só comprender Que cada dia que vivo sem ti Mi deseo se hace mais candente Que meu corpo, coração e piel E o mais profundo de mi ser Por ti é tão ardente As noites são frias Al vermelho solo Eu te conheci Tengo tanto amor por ti E eu me jogo o alma por tu placer Eu já temos até esse Eu não viveria em paz Eu não viveri em paz Não seré feliz jamais Se a minha vida tu não está Eu ja, eu já que te conheci Tengo tanto amor por ti E eu me jogo o alma por tu prazer Tengo tanto amor por tu prazer